E aí A E aí OI 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 E bem pessoal, usei aqui um computitiozinho, calhou aqui Cable, por isso bora lá, estão a ver como é que isto corre, não é? SB 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 Vamos lá. Vamos lá. Foi o Unição Matias. Counter-terroristas ganha. Tá bom, tira lá as dicas daqui. Estamos a olhar agora. Vamos lá. Comprar já pessoal. Eu já compro já. Vou comprar isto mesmo. Vamos fazer isto. Deploying flashbang. Flashbang. E aí? Incendiary. Counter-terroristas ganha. Estou a ver que isto vai ser o meu DJ. Niosh faz. Vamos lá, pessoal. Deixar. 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 Deploying flashbang. 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 1 stay E.B. 1 stay E.B. 1 stay E.B. Flashbang! Smoke! It's maybe E.B. It's maybe E.B. It's B. Bomb has been planted. Go go man, you can do it. He's an OP. Go go go, defuse! What? Oh, there were 3 left. Oh, sorry, sorry. I thought there was only one. Sorry. What the fuck? Should we eco? I think we should eco. Yeah. Should we eco? Go go go! No, no, no. I'm not going to do it. Don't rush, don't rush. No, no, it's not to see. Yeah. I'm waiting for them. No, 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 no. They are going B. No, no. That's all for a guy. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. We can go B. The guy is there. Yeah. That's all for a guy. That's all for someone to get hard to move. You can get as many people to move. Seed drop, seed drop Go purple, go 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 Nice, nice Can you drop me the op, green? I go pick, man Ok, ok, don't worry I see you one But you are two ops in A Hey, what are rushing? Bomb is up, long Hey, and one rushing Throwing smoke Decoys out Smoke What is it? Man, you guys, I could have killed the two They are low Throwing fire I thought I was going to see the other one Two left, two left One double P, left Left Nice More one Another Flashbang One side Nice Double P Double P Double P Double P Ok I go pick long, again One Let's go out Let's go out One, exp A bomba se derrubou Deploying flashbang Cuidado Orang Ok, ninguém é B Sim, um de vocês é B Ok, yellow é B Tem que saber Sim Vamos, vamos Não, Blue Fica 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 Sim, vai Ei, ei, ei Rússia, Margo Bombe foi plantado Bumbe foi plantado Abre a bomba Oop, oop One side One more left Nice Doable carambit Chaves Eu quero este cuchillo tio Eu quero o lore Já estamos todos a rodar B Aqui o lipo B El puto Stax los tiene todos Oh, thanks Let's go Deploying flashbang Deploying flashbang Deploying flashbang Deploying flashbang Quedate en salto, Jesus Vamos jugar, vamos jugar Sorry, sorry Tu eres tonto Antes Ven, ven, ven Puto Jesus, antes me has dicho Que era una razón para dispararte Si tu disparabas sin querer al otro Como me disparas, voy a tu puta casa Y te parto la cabeza Te voy a bajar el cuello, ven, corre Ven, ven, ven Espanyol Tu, Jesus, parate Flashbang Te voy a bajar el Te voy a bajar el Te voy a bajar el Marcos, um salto Marcos, você não está matando Não, não, não Continuando uma granada O que é isso? Siga a mão Não tem nada Não tem nada Não tem nada Só não tem nada Eu quero ter cuidado Um lado Um lado Jesus, que carro que eu peguei Eu peguei uma paliza no pecho que você vai acabar Que? Que? Não, na verdade, eu não te ouvi Eu peguei uma paliza no pecho que você vai acabar Eu peguei uma paliza no pecho Olha, olha, olha o... O perfil do... O primeiro do nosso equipe Agora eu vejo ele quando... Quando acabamos de rodar, que bom É eu Yo, Purple Você é uma paliza de caça O seu setup é... F*** de mal, cara Incendiário Colocando fogo Flashbang Esa é bem alta, esse que já se empirou Vou Nice Ah, f**k Ah, f**k Deploying Flashbang Long B Long B Long B Long B Home side, Home side B Last He's coming to you purple, oh, no, no, his side Nice Nice Dude, your f**king knives, oh my god And your setup, what the f**k is this? Yes Can you drop me the Asimov? No, no, I have an Asimov as well, I change it to you No, my friend Take it, take it Take it, take it You like it, huh? Yes I like Asimov You like Asimov, man? Yes Throwing fire Sorry, sorry, sorry Go, go Go Go, 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 go Go, 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 go Ah, fun B, 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 B Eh, A, A, sorry, sorry Long Nice call, man No, it's okay There's another one, go out there Be careful, mid Come on, yes There's one left, one left Estou destruído Destraí-me ali meu fãs É? Destraí-me ali meu Depois já fui atrasado Ah, não é bom, não é bom Eu nem matei o bot Compre sua equipa e vamos É complicado Obrigado E tex por derrotar Oper AWP Cuidado com a W Eiaiaia I got you, I got your head dude 長v Aqua bomb B- lost a Careful Orange careful That bits Foda-se! Eu desculpei-me. Não vou. Não tive reação para o gajo. 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 Bem, vou ficar aqui à espera. Tantan, tantarararata, tantan. Tantan... Tantan... Estou bem. Vamos lá, pessoal! Não estou aqui, cuidado com o B Nice! Pegue-me com o Tiktoket N-FAI Muito bom! Muito bom! Cg, pessoal! Gente, você está carrendo com a nossa opção de fracos tão forte Qual é a sua RANX? Eu sou AK, Master, Guardian 나는 1 Ok, ok! E as seus amigos? Os amigos são nova 4les, mas eles foram carrendo de mim então eles também são nova também vamos lá, acolhame ok ai, desculpa, desculpa desculpa, desculpa desculpa, desculpa desculpa desculpa, desculpa, estamos na frente um à esquerda um à esquerda um ao lado ótimo relash B agora Eu não sei, meu amigo Não, vai, ok Vai, vai, vai Guys, deixa eu ir solo E então você vai atrás de mim Eu posso matar eles 1v5 Ok, meu amigo Fique em base Fique em base E eu venho a round Ah, ok, ok Bom, joga, joga bom 2b Eu não vou jogar, eu não vou jogar Não, eu vou jogar Cuidado, bom Você vê, galera? Eu tenho isso Vem, bom Vamos, vamos Oh, 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 oh my god Oh, sombra Que sorte, mano! Oh meu Deus! Guys, go B! Por que me ignoram? É engraçado porque os meus próprios primates me ignoram. Eu acho que... Ei, go B! Acho que... Sim, é free! Estou plantando a bomba! A bomba está plantada! Gigi, meu amigo! Gigi, meu amigo! Uh, um Dragondor! Gigi, galera! Bem jogado, mano! Obrigado aí! Na boa, mano! Obrigado tu, mano! Ai, que pedi, cara! Andai ao Discord? Tens Discord? Não, mano! Eu já tinha instalado isso, mas mesmo ao principio... Ah, tranquilo! Bem, já foi! Bem, pessoal! Espero que tenham gostado! Forças a Deus e... Tchau! Tchau!